E aí, minha gente linda, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no nosso canal. Bora lá para mais uma decoração de bolo aqui no canal da Bruna Cakes, né? Então, sejam bem-vindos para o meu canal da Bruna Cakes, que a Bruna Cakes é quem sou eu. Então, vamos lá, né? Gente, este bolo foi um dos bolos mais lindos que eu já fiz em toda a minha vida. Eu fiquei muito apaixonada com o resultado dele. E como eu já falei para vocês, todo bolo que eu trago, para mim, é o bolo mais bonito. Eu sou, assim, uma pessoa que tem uma dificuldade para escolher preferência, né? Porque, para mim, tudo que eu faço de novo fica mais bonito, né? Mas, enfim, vamos lá. Antes de tudo, vocês estão vendo, gente? Eu estou fazendo o quê? Eu estou tingindo meu chantignon, hidratando ele. Olha só, já tem vídeo aqui no canal de como que eu faço para hidratar meu chantignon. E, gente, essas cores que eu estou usando aí é umas gotinhas de rosa pink e umas gotinhas de vermelho morango para poder atingir esse tom, tá bom? Enquanto eu estou nessa fase de hidratar chantignon, na paciência, sabe? Aquela fase que a gente adora, isso era 6 horas da manhã, tá? Eu estava simplesmente, tinha acabado de acordar neste momento. Eu estava criando energias para poder decorar esse bolo. Então, enquanto eu hidrato esse chantignon, deixa eu agradecer, meus amores da minha vida, minha gente linda, pelos 3.500 inscritos, gente. Vocês estão entendendo que foi uns 600 inscritos em menos de uma semana neste canal aqui? Ai, muito obrigada, muito obrigada. Não sei nem como agradecer. Um cheiro, um cheiro, um cheiro, um cheiro e um queijo bem grande para você que está aqui, que gosta de mim, que está gostando dos meus vídeos, que está me acompanhando, está maratonando, só vejo os comentários, leio tudo, respondo tudo, porque eu estou muito feliz, gente. Meu pai falou que não sabe como é que eu narro o vídeo, como é que vocês entendem, porque eu falo muito rápido. Ele disse que eu já estou com, tipo, uma síndrome do aceleramento do áudio do WhatsApp, de tanto escutar áudio acelerado, porque meu pensamento é muito acelerado, eu já estou falando acelerado também, entendeu? Então, se vocês não estiverem entendendo, meu amor, reduz a velocidade. Tem uma opção aí para reduzir a velocidade, dá para vocês entenderem direito o que eu estou falando, tá bom? E você que é novo aqui no canal, que ainda nunca tinha me conhecido, que nunca viu o primeiro vídeo que você está assistindo o nosso aqui, do nosso canal, já se inscreve nesse vídeo, ou já se inscreve neste canal, ativa o sininho de notícia e deixa teu like para eu entender que você está gostando desse tipo de vídeos, tá bom? E também segue a gente no Instagram, nosso Instagram eu sempre estou por lá, postando enquete, caixinha de perguntas, vídeos, estou postando tudo por lá. Então, nosso Instagram está aparecendo na tela, arroba Bruna com dois A cakes, tá bom? E vamos deixar de enrolação, e vamos para esse vídeo desse bolo, né? Então, gente, este bolo, ele é um bolo de massa red velvet com recheio de doce e de leite. Gente, eu vou trazer a minha receita de massa red velvet aqui para o canal, eu só peço que vocês tenham um pouquinho de paciência, porque eu tenho um pouquinho de ciúme dessa massa, sabe? É uma massa que eu gosto bastante, ela é maravilhosa, e não se preocupem, o que eu vou trazer em breve, 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 ela estará aqui no canal, vou ter até o enquete, se vocês queriam, quando a gente completar 5 mil inscritos de comemoração, a receita da massa red velvet ou da receita da minha mousse de leite nenhum para rechear bolos. Está ganhando, por enquanto, o mousse. Então, vai lá na comunidade do YouTube e vota no que tu quer para a receita especial de 5 mil inscritos, tá bom? E, gente, meu doce de leite, eu faço ele na panela de pressão, eu gosto mesmo do doce de leite, aquele de leite moça cozinhado. E aí, até postei no meu Instagram uma enquete perguntando se vocês tinham medo de cozinhar lata na panela de pressão. Gente, eu confesso que eu morro de medo, eu boto para cozinhar e saio correndo da casa. Se eu puder, até me mudo da casa, passo a casa para o nome da panela de pressão e lá, deixo ela lá mesmo, porque eu morro de medo, gente, de panela explodir. Mas é o doce de leite que eu mais gosto. E por isso eu não abro mão dele, né? Por isso que eu gosto de usar ele. Mas, gente, eu não coloco só o doce de leite. E já vou colocar para rechear bolo, porque não dá certo. Se você fizer isso, você tem que fazer um brigadeiro. Você não faz um brigadeiro com leite condensado e creme de leite? Pois pronto, você vai fazer um brigadeiro com o doce de leite da panela de pressão e creme de leite, até dar ponto certinho de brigadeiro para você rechear o bolo, tá bom? Gente, agora eu vou espatular meu bolo com essa espátulazinha da Bluestar. Ô, da Bluestar não. Me acostumando a chamar espátula da Bluestar. Essa espátulazinha da BWB, lembrei o nome. Gente, essa espátula é super baratinha. Ela só me custou R$3,50. Eu vou comprar mais umas R$10,00. Porque eu uso ela para tudo. Eu uso ela para cortar brownie. Eu uso ela para alisar bolo. Eu uso ela para raspar chocolate. Eu uso ela para tudo no mundo. Essa espátula serve. Então eu vou comprar mais outras, porque eu adorei. E é super baratinha. Então, para alisar esses bolos, que eles são mais baixinhos. No caso, esse bolo tem 10cm de altura. E a espátula também deve ter uns 10cm de altura. Eu uso essa espátula, tá bom? Daí, gente, eu alisei o que estava acontecendo com o meu bolo. O pratinho, o cake board, estava simplesmente deslizando a bailarina. Aí você deve me falar. Bruna, tem um tapetinho que você compra, antiderrapante, para você colocar na sua bailarina. Gente, eu sei. Eu vejo as confeiteiras usando. Só que eu nunca encontrei para comprar aqui na minha cidade. Então, se alguém que é de Terezinha, Piauí, souber onde vende, por favor, me ajuda e me diz. Ah, Bruna, mas compra na Shopping, nesses sites da China, nesses sites Mercado Livre. Gente, quem mora no Piauí, o frete custa um rim. Então, tipo, se, supondo, um tapetinho desse custa 10 reais, o frete vai ser 100 reais. Então, não compensa para mim. Eu não compro quase nada pela internet, porque não compensa pagar o frete, tá bom? Aí eu tenho que me conformar em achar aqui mesmo. E aí, olha, você tá vendo? Aí eu fiquei muito chateada. Só que depois eu colei o pratinho na bailarina. Aí deu certo, tá bom? E aí eu volto para alisar meu bolo. Troquei até de espátula, porque eu não gostava muito daquela espátula, gente. Ela é um pouco grossa. E ela acabava um pouco me atrapalhando. E como esse bolo vai ser um alisado retinho, lisinho, sem textura, tem que ser uma espátula maravilhosa. E essa da IW Stoutinha, maravilhosa, perfeita. Vocês viram que eu troquei de espátula três vezes nesse vídeo? Pois é, né? Essa sou eu. Prazer, Bruna. Eu sou muito inconstante nessa questão de decisões, tomadas de decisões. Então, eu troquei três vezes até achar uma que se encaixava perfeitamente. Gente, essa espátula que eu tô usando para alisar a parte de cima, maravilhosa ela. Eu compro ela aqui na minha cidade. Inclusive, se você tá assistindo esse vídeo daqui de barro duro, região, água branca, essas cidades pertinho na minha, já tem disponível na loja MC Variedades, tá bom? Então, qualquer coisa, entre em contato comigo que eu te passo o contato pra comprar. Ela custou apenas R$11,90. Muito boa pra alisar a parte de cima do bolo. E aí, gente? Como eu alisei a parte de cima, esse bolo, ele é um bolo que ele tem as quinas interfeitas. E olha só, gente, a importância de um chantilly um bem lisinho. Ele pode estar ou hidratado, ou ele pode estar também descansado, que é uma técnica que eu já mostrei pra vocês aqui no canal. Eu acho que é o vídeo, assim, não hidratei o chantilly um e olha o resultado, alguma coisa assim. E fica maravilhoso, tá bom? Eu já usei vários bolos, essa técnica de deixar o chantilly um descansando. Eu só não uso em todos os meus bolos, porque às vezes eu tô com pressa, bato o chantilly um e já quero usar. Então, se eu tivesse batido, tipo, ele antes, dá super certo. Agora, eu só não gosto de usar de um dia pro outro. Sempre quando eu bato um chantilly um e uso de um dia pra outro, não dá certo. Porque ele fica meio que, meio cheio de gruminhos. Eu não sei se vocês estão me entendendo, ele não fica 100% lisinho. E aí, gente, pra fazer essa técnica de colocar as três camadas do bolo cachepô, cachepô triplo, cachepô duplo, não sei ao certo, mais ou menos, né? Eu estou fazendo assim, gente. Eu peguei, dessa vez eu usei só o corante rosa pink. Eu coloquei bastante corante rosa pink, não coloquei a cor vermelha, porque eu queria um tom mais abaixo, quer dizer, mais acima desse rosinha de cima, tá vendo? Aí, gente, eu peguei e vou com a minha espátula alisando. Olha só, gente, essa espátula é maravilhosa, eu amo essa espátula. E eu vou alisando ele. E detalhe, gente, eu não estou alisando ele reto. Porque se eu estivesse alisando ele reto, vocês estão vendo que ele, tipo assim, em cima, porque eu quero a parte mais destacada. Eu estou alisando ele meio inclinadinho. Porque se eu estivesse alisando ele reto, ele ia misturar com a parte rosa. Não é isso que eu quero, entendeu? Eu não quero que fique um degradê todo liso. Eu quero que ele fique com essas camadinhas, tá bom? Então, pra isso, eu tenho que alisar dessa forma, meio inclinadinho. Não sei se dá pra vocês verem que tá meio inclinadinho, mas tá, tá bom? E aí, gente, essa parte é interessante, porque antes eu fazia assim. Eu começava por baixo e depois colocava a cor de cima. E acabava a de cima cobrindo a de baixo. Pra isso não acontecer, você começa primeiro por cima, entendeu? E aí, gente, essa cor que eu estou usando agora é muito, 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 muito rosa chiclete. Aí já é o rosa chiclete, não é o rosa pink. Olha só a diferença do pink pro chiclete. Esse aí é o chiclete. Aí eu fiz da mesma forma. Fui aplicando devagarinho na parte de baixo do meu bolo. E sempre tentando deixar na mesma grossura, sabe? Na mesma largura, pra que não fique desproporcional. Tipo, uma linha muito fininha e outra linha muito grossa e outra linha pra não ficar uma coisa feia. E aí, vou do mesmo jeito, gente. Eu vou daquela forma que eu falei pra vocês. Eu vou passando ela inclinado. E olha só que resultado lindo que ficou. E eu amei muito. Por quê? Porque ficou todos na mesma proporção. E aí, gente, eu acelero o vídeo 500 vezes. Eu acho que ele tá em 5 vezes acelerado pra poder não ficar um vídeo muito longo. Essa parte é a parte que eu sempre faço em bolo de quinas imperfeitas. Porque dá um super tchan no bolo. Dá uma super diferença. Que é pegar e fazer a bordinha dourada. E como eu já falei pra vocês umas 10 vezes aqui nesse canal, que eu não faço a misturinha um líquido. Eu faço sempre um creminho. Porque ficando um creminho, ele não escorre. Entendeu? E olha só. Aí eu tô colocando essa parte de baixo com super cuidado pra não passar pra parte de cima. E não tem segredo, gente. É muito facinho que a gente faz isso. E aí dá super certo. Gente, eu esqueci de contar pra vocês a confusão desse bolo. Gente, eu sou Maria Confusão, né? Mas quando eu falo confusão, gente, não é briga, não é discussão nem nada. É a confusão que eu faço na minha cabeça entre eu e eu mesma, sabe? Porque eu sou assim, né? Eu sou dessas. E aí, gente, esse bolo é um bolo do Temo Felipe Neto. A minha cliente pediu pra eu fazer um bolo rosa com preto. Ela queria que tivesse rosa e preto. Só que o que aconteceu? Eu não tinha a cor preta, gente. Eu fui olhar porque que eu ia fazer. A minha intenção... A gente tacando glitter. Eu sou Maria Glitter, né? Eu gosto muito de botar glitter nos bolos. A minha intenção era fazer esse bolo rosa. E tipo assim, os dois tons de cima. E nesse tom rosa mais forte embaixo era pra ser preto, entendeu? Aí ia ficar tipo rosa, rosa, preto. Ia ficar lindo. E olha só, gente, o resultado do bolo. E aí, gente, na hora que eu fui colocar o preto, tinha acabado. Aí ficou assim, gente, o resultado. Mas a cliente gostou muito. Olha só, é do Felipe Neto. Olha como ficou lindo esse bolo. Apesar de que o topo não ficou muito parecido com o bolo. E não combinou muito. Mas eu gostei do resultado, tá bom? É porque eu não falei pra menina que fez o topo que o bolo ia ser rosa com preto. O erro foi meu. Mas a cliente gostou muito. E eu espero muito também que vocês tenham gostado. Um super beijo e um cheiro no oi. Tchau.